Mas eu, no meu caso pessoal, eu comecei a escrever porque imaginava, aliás a palavra imaginar significa criar imagens, não é? Porque eu via imagens à minha frente, histórias, e eu já estava a ver o que, portanto já estava muito influenciado pelo audiovisual, portanto eu já parto daí, na verdade. Portanto, escrever para mim, durante muito tempo, foi, ainda hoje digo isso, não tenho vergonha de nem me dizê-lo, mesmo a outro escritor, alguns anos desde o tempo, ainda hoje escrever para mim é a frustração de não poder fazer filmes, por exemplo. Eu estava, vou confessá-lo, estava a ouvir-lo e estava a associar essas mesmas duas coisas. Eu estava a fazer um associativo.